Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Bom, bom, bom não tá, né, gente? Tá peluda, né, querida? Tá caçando um jeito de arrancar o pelo do couro, né? Tá se sentindo mandrová, né, meu amor? Pois hoje, hoje, fubá do céu, vai cair por terra a macaca que habita dentro de você. Porque eu trouxe aqui um vídeo pra nós testar uma receita de depilação caseira que em 10 minutos sai tudo seu pelo, derrete. De peluda, você vai ficar chamada de pelada. Você vai ver a situação que você vai ficar. De gato persa, você vai virar aquele gato egípcio. Porque o vídeo é indescritível. Quer ver, gente? Assista junto comigo. Eu quero que vocês assistam, porque a hora que eu vi não aguentei. A mulher testou no joelho do marido dela. O marido dela peludo, 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 parece um lobisomem da meia-noite. Se abusar, foi ele que fez a novela do Rock Santeiro. Quem já assistiu o Rock Santeiro, um beijo fazido com o que vocês vivem. Veja o vídeo junto comigo aqui, gente do céu, pra não dizer que eu tô mentindo. Veja lá, peluda. Olha lá a situação. Olha, ele tá passando no joelho dele. Olha, é só pelo, couro e cabelo. Presta atenção. Daí ele passou bem certinho lá o produto. E ele vai deixar reagindo por 10 minutos. A receita que eu vou fazer agora, daqui a pouco. Presta atenção no que vai acontecer, fubá do céu. De lobisomem ele vai virar boi-tatá. Olha lá, passou 10 minutos. Ele vai pegar só um... Se guardarapia de papel, ele vai passar no produto e vai sair o pelo junto. Veja só agora a mágica acontecer. Olha lá. Aqueles guardarapia de papel que pega em aniversário. Olha lá, fubá saindo. Vocês viram? Olha lá. O pelo sai no papel, fubá do céu. Eu quero o quê? Senhor Jesus Cristo. Olha lá, vocês viram só? Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, com você aqui, de tanto passar pra esta barba, seu marido bate os olhos, tá parecendo um choquito, que tá aqui a sua bolinha. Tá aqui as partes escuras também, né? Que você sabe que se passar gilete demais, fubá muita depilação com gilete. Principalmente aquela da amarelinha. Aquela lá que é louca pra pretear a pele da gente. Você faz depilação, quer ir lá, você passa, 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 passa. A hora que você vê, seu rei, tá preto. Tão tensão, tá na cor da noite. Essa turma bate os olhos assim, meio de repente, vê seu rei e fala assim, meu Deus, é um macaco. Cace lá e joga no zoológico. O suvá que também vale, tá na cor de um guardou de café. De tanto que tá preto. Chega, fubá, chega. Essa receitinha vai arrancar tudo o seu pelo e ajuda a clarear sua pele ainda. Você quer mais? Pois eu quero, eu quero que você se inscreva. Se inscreva no canal, fubá, por favor. Não assiste esse vídeo de clandestino. Eu quero que nasça pelo na mão de quem não se inscrever. Fubá, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês, boba. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer nosso produto maravilhoso agora. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai precisar de uma coelhinha de pó royal. Eu vou testar no meu sovaco, eu deixei o pelo crescer. Se você esteve eu, que eu tô com tanto pelo aqui no sovaco, que a hora que eu baixo o braço assim, o pelo tá escapando da impressão que eu tenho um anudo debaixo do sovaco, tá só com o rabo pra fora. Então vocês me estime. Pegam uma coelhinha de pó royal de qualquer marca que você tiver na sua casa. Eu vou fazer a medida pequena aqui, mas na sua casa, dependendo de quanto pelo você tiver, você vai aumentando, fubá. Se você for uma mulher muito peluda, que na rua a turma confunde você com um lubisome, uma lubisguel no caso seu, né? Você pode estar colocando uma concha de pó royal. Então eu coloco pó royal aqui. Imagina, a turma grita pra você, um lubisome. Você olha assim, ó. Lubisome não, meu amor. Eu sou praticamente uma cadela piquenês de madame. Daí eu vou colocar, fubá, a metade do limão. Só que eu fui lá comprar um limão no mercado, olha o tamanho desse limão, gente. Para só laranja baiana. Então, eu não vou usar só a metade, eu vou usar um quarto, porque senão dá muito limão demais. Então eu vou cortar aqui. Peraí que eu tô cortando aqui embaixo. Cuidado pra não pular nos seus olhos, viu? Que se pular um ciúme desse nos seus olhos, você sai correndo gritando que nem uma cadela pro meio da sua casa. Então eu vou usar um quarto aqui, fubá. E vamos espremer aqui no pó royal. Vai estar acontecendo agora uma reação química. Nesse momento, se tiver uma vizinha curiosa trepando por cima do muro, pó royal, que você tá fazendo, assim como quem não quer nada sem querer, você pode estar derrubando isso aqui no zóio dela. Se ela gritar, fala, não grita que não tem ninguém surdo aqui. Eu já sei que você tá sofrendo. Reze pra Santa Luzia que cura. E mexa, fubá. Até sair mais ou menos a reação química. Aí, ó. A hora que você vê que já ferveu bem, você vai pegar... Esse daqui eu não sabia que existia. Leite de magnésia. Eu peguei do mais barato que tem, fubá. Tem da outra marca, no caso da mulher da outra marca. Mas isso aqui eu peguei do mais barato. Nem sabia pra que que existia. Perguntei pra moça lá da farmácia, né? Pra que que serve isso? Ela falou assim, ó, tem vários motivos pra pessoa comprar. Diz que ele tira o fedor do sovaco. Você que tá numa situação que se a pessoa cheirar essa sovaca, ela cair dura e preta pra trás. Que deve tá ardito, né? Ele clareia o sovaco também. Eu sei que tem sovaco preto, rebo preto, luca preta, língua preta, a vista preta. Sabe quando preteia tudo, quando vai chegando alguém pra cobrar você? Preteia a vista na hora. Você fica assim, ó. Clareia tudo. E ele solta a barriga também, fubá. Então, aquele dia que você estiver meio assim, jururuco com seu marido, que ele não tá te obedecendo, só tá fazendo você passar desaforo, nada com a coelhinha dessa aqui, querida. Não resolve. Põe no leitinho e dá pra ele beber. Você vai ver se ele vai pro bar. Ele vai passar a noite inteira arrendando no banheiro da sua casa, querida. E no bar eles não permitem que a pessoa tome conta do banheiro. Então, ó. Colocar uma coelhinha disso aqui. De leite e de magnésio também. Nunca ouvi falar desse negócio. Deixa eu ver o cheiro que tem isso. Nossa, o cheiro é gostoso. Cheiro de bala de hortelã. Chupou a bala, caiu a tripa, né, querida? Porque diz que sobra a barriga mesmo. Vamos colocar, fubá, uma coelhinha de glicerina também. Porque diz que a glicerina vai hidratar o lugar, porque como é uma química meio forte, ela vai hidratar a pele pra não deixar agredir. Ela vai ser, como que eu posso dizer, o protetor da sua pele. Então usa a glicerina também. Vou colocar uma... Uma coelhinha, né? E põe aqui também, fubá. E agora, o último, nós vamos colocar uma coelhinha de pasta de dente. Pasta de dente, fubá. Olha, eu não sei. Vou pedir pra colocar, tô colocando. Tô colocando inocente aqui, olha. Essa pasta de dente minha tá mais torcida que rabo de porco. É que tá acabando, né? Pobre se vira, fubá. Quando vai acabando, a gente vai retorcendo tudo que dê um parafuso. Vou colocar também. uma coelhinha que diz que a pasta de dente tem um negócio abrasivo que mata o pelo. Quando ele vai matando o pelo, tá bom, né, fubá. O duro se matar o velho. Lembra aquela música? Mate o velho, mate o velho, mate o velho, mate o velho. Quem já dançou essa música já sabe, né, querida? Tá no grupo disso. Então, vamos mexer aqui esse ungüento. Aí tem cheiro forte. Chegou de estrangar no nariz, parece. Mexa, fubá. Mexa bem até você ver que a pasta de dente dissolveu. Se for uma pasta de dente bem vencida, vai demorar um pouquinho, bem endurecida, vai custar mais, mas pelo menos você vai ter certeza que tá bem mexido. E mexa, fubá. Mexa com fé, com perseverança. Pra juntar pelo, você é campeão, né? Mas você vai sair daqui hoje mais lisa que uma louça. Seu marido vai te abraçar, você vai escorregar nos braços dele. Ele vai falar, ai, bem, pare. Seu marido vai olhar pra você e falar assim, nossa, mas parece que você tá mais nova, bem. Ele vai falar, não é, que eu tirei meu pelo. Foi 10 quilos mesmo. Tá lá no lixo do banheiro. Daí ele olha lá no lixo do banheiro, tá parecendo aquela caranguejeira querendo sair do lixinho assim, né? Dá pra fazer um casaco. Aplode, fubá, ó. Depois de ter mexido, ela falou que é pra pegar com pincel. Vou pegar com os dedos aqui mesmo, porque eu não tenho pincel agora. E vou passando aqui no sovaco. Pra vocês verem. Passando bem passadinho, fubá. Esse experimento. Nossa, é refrescante. É até gostoso. Olha, eu não passei nem desodorante ontem. Firei fedido de ontem pra hoje. Pra não ter nada de química, nada de resquício aqui no sovaco, que é pra pegar mesmo o produto. Se funcionar no meu sovaco, pode estar funcionando no rego, vocês também? Aí se você for passar no rego, é diferente, fubá. Você agacha, dá o espelho por debaixo, pra você tá vendo, pra você não passar no lugar errado, né? Porque isso aqui é perigoso a ardeia sambiquira. Daí você passa no lugar certo, né? Só onde que tem pelo. Pega o produto e vai passando. Pochoc, 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 do bairro do rego. Olha o que você vê, meu amor. Você tá com o rego mais liso que sapo que caiu no sabão. Passei aqui, fubá, o produto. Bem passadinho. Meu Deus do céu, tá meio que pererecano. Parece que eu passei house no sovaco. E nós vamos deixar esse produto reagir por 10 minutos. Tem que ficar com o braço pra cima. Se você passar no rego, você tem que ficar agachada. Chegar alguém cobrando, você sai correndo agachada, que nem pato. A pessoa fala, o que que tá acontecendo? Que tá correndo que nem pato pro meio da rua, sei lá, correndo assim, ó. A pessoa não vai nem cobrar mais, porque ela vai achar que você tá louca, não vai saber o que que tá acontecendo. Corrida sim. Mas com rego peludo jamais. Então, você vai ficar aqui, fubá, 10 minutos, com o braço pra cima, correndo o risco de Jesus puxar, que é pro produto reagir. Vou esperar 10 minutos aqui, fubá. E já volto, então. Espera aí. Pronto, fubá. Já passou 10 minutos, eu chego e tá com o íngua aqui debaixo do braço. Então, você fica com o braço pra cima, assim. Eu ia deixar 15 minutos pra ver se sai bem o pelo que eu pensei, não. Porque da última vez, quem acompanha aqui no canal sabe, quem é louco não tá sabendo. Ou sabe, né? Porque tem gente que fuça. Mas nas férias minhas, que eu passei nesse começo de ano, eu tava com o peito tudo empipocado, fubá. Foi pra uma pousada finíssima, com piscina e tudo. Com o peito tudo empipocado, porque eu passei um negócio de tirar pelo. Se você não viu, dê uma olhada, procura o meu vídeo das férias, fubá online férias. E veja o que que eu passei, fubá do céu, que situação. Eu tudo empipocado, pulando na piscina, as pessoas tudo com medo de pegar a vereva de mim. Foi só chorando, gerde dele. Quem não acompanhou, acompanha o meu vídeo das férias. Agora, fubá, peguei um paninho, o guarda de papel, na verdade, igual o rapaz fez lá, pra não fazer diferente, pra vocês falar, ai, fubá, você pegou outra coisa, isso que não é. Vamos tirar igual o rapaz fez. Só passou assim, e trouxe o pelo na mão aqui, menina. E eu quero trazer meu pelo na mão também. Olha, o pelo tá mais deitadinho, vocês podem ver aqui. Tá murcho, tá estressecito, tá que nem a gente no final do mês. Tá até esmurecido. Então, ó, junto com vocês aqui, fubá. Vou chegar mais perto aqui, não vai cheirar meu sovaco, que não deve estar cheirando bem. Vamos puxar o pelo junto comigo aqui, fubá. É um... É dois... Ai, meu Deus do céu, vou sair daqui que nem uma louça. É três... Agora vai. Quero sair daqui pelado. Gente, vocês estão vendo algum pelo aqui? Olha lá, fubá. Não, olha, não sai um pelinho que seja. Olha, pode puxar. Chega a vir o couro, não vê... Ai... Ai, que mulher mentirosa. O que que ela fez na perna do marido dela que eu não entendi? Ai, fubá do céu. Olha lá, tô peludo. Esse pelo preto, fitido, encarguido e grudado na minha pele. A mulher mentiu pra nós. Ai, Senhor Glorioso, por que que essas coisas acontecem? Por que que essa turma da internet mente? E se pega fogo, se queima a perna do meu sovaco? E se cai a tampa do meu sovaco, né? Imagina, fica só no osso. Ai, gente, não foi dessa vez. Vocês vão continuar com o rego peludo. Pelo menos vai sentar no fofo, né? Ai! Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vocês viram que não adianta, né, fubá? Não adianta. comprei isso daqui à toa, fubá do céu. 10 reais enfiado no nariz. Ai, que desgosto. Só pra perder as coisas. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, fubá, como que não que nada. Só de ódio. Vai lá e traga a sua vizinha. Fala, viu? Você tá muito peluda demais. Eu achei que você era um orangotango, uma macacaxita. Vá lá no canal que ele vai ajudar a arrancar o pelo. Mas faça se inscrever primeiro, viu? Traga ela. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Você pode estar perdida de pelo, mas sorria que pelo menos seus dentes eu quero ver. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.